E minhas amigas, meus amigos, essa noite estamos sendo agraciados com duas visitas ilustres e importantes. A Leontina, a Terezinha, que vem da matriz do CPP de São Paulo, representando o nosso presidente José Maria. A Terezinha, diretora de eventos e a Leontina das colônias de férias e turismo do CPP. Nesta noite, juntam-se aos mestres locais para uma grande noite, a comemoração do dia de São João, né Terezinha? Uma data tão agradável, tão gostosa, aqui na Eco Marina Pousada do CPP, né? Isso é verdade, está sendo uma festa maravilhosa. Temos a presença de muitos associados, então está sendo maravilhoso, viu? Muito bom mesmo, está de parabéns aqui a Eco Pousada Marina. Que bom, né? E você, Leontina, que cuida das colônias de férias, belíssimas colônias de férias. E você, amiga, você, amigo, tiveram o prazer e o privilégio de nos acompanhar por ocasião da nossa ida a Campos do Jordão no inverno do ano passado, né? Todas as colônias muito bem aparelhadas, muito bem equipadas. E que prazer, hoje, o professor poder contar, além de todas as colônias nos melhores lugares do litoral paulista, com esse pedaço do paraíso aqui no recanto da serra, aqui às margens da nossa represa. Não, Leontina? É verdade. É verdade. Esse evento aqui, essa pousada, veio acrescentar algo mais às outras colônias do CPP. E os associados estão gostando. E você veja agora, por exemplo, entre o inverno, a praia já não é tão atrativa. E o pessoal tem agora esse clima de montanha, com a represa, com tantas atividades aqui, um chalé dotado de lareira, de todo o conforto e de toda a infraestrutura que nós contamos aqui. É verdade. A praia, nesse momento, está vazia, mas aqui está valendo a pena, né? Todos virem. E que bom. E conte um pouquinho pra gente, Terezinha, o que está achando dessa noite, dessa festa tão agradável? Comemoração do São João, um dia de um santo tão importante, tão festeiro. Santo Antônio já passou, São João estamos vivendo ele e já já São Pedro chega também. São Pedro aí, dia 29. Olha, nós estivemos em Água de São Pedro, na festa junina de Santo Antônio. Foi uma maravilha também. E aqui nós viemos prestigiar a Marina com essa festa de São João, que está uma maravilha. Está de parabéns. Tem aqui todos os tipos de alimentos da época, né? E está tudo a mil, mil maravilhas mesmo. Então a gente pede para os associados vir conhecer essa nova maravilha futuramente, se Deus quiser, do CPP. Com certeza. E você amiga, você amigo, não esqueçam nunca, a casa do professor, mas muito aberta a toda a sociedade. Venha desfrutar de momentos agradáveis nesse recanto, nas colônias de férias, em todos os litorais, nas melhores praias. A infraestrutura é super bem cuidada, afinal ela é preparada e voltada para quem merece nosso carinho, nosso respeito. Os nossos mestres, os nossos professores. E aqui queremos, em nome de toda a sociedade, agradecer a presença de vocês nessa noite, né? Venham sempre. Um prazer tê-las aqui, viu, Terezinha? Muito obrigada. Já é a segunda vez que eu estou aqui. Então é porque eu gostei mesmo, né? Que bom. E Leontina, leve o nosso abraço a todos lá de São Paulo, ao nosso querido presidente José Maria. Leve a ele o nosso abraço, nossos votos de uma pronta recuperação. Então, esperamos que logo, logo vocês retornem e ele esteja também presente, né? E, se Deus quiser, vamos marcar um dia para nós nos encontrarmos logo na entrada da primavera, em alguma colônia de férias, em algum litoral bonito do estado de São Paulo, para levar a todos os amigos da região e também aos professores daqui, mais essa estrutura tão bacana das colônias de férias. Pois então, vale a pena também conhecer Poços e Caldas. Está maravilhoso, muito bonito e os associados vão gostar. Poços e Caldas também. Leontina e Terezinha, presentes na grande noite, na grande festa de São João, aqui na Eco Pousada Marina CPP. Na magia do São Francisco nasceu a beleza e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com a sua mão divina, pra não morrer de saudade eu vou voltar pra Petrolina. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade eu vou voltar pra Petrolina. No outro lado do rio tem uma cidade, que na minha mocidade eu visitava todo dia. Atravessava a ponte, mas que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Atravessava a ponte, mas que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Ainda me lembro que no tempo de criança, esquisito era a carranca e o hábito do trem. Mas achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava no gostoso vai e vem. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. Todas duas eu acho uma coisa linda, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e eu adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e eu adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e eu adoro Petrolina.